Na fase final da gravidez, Leonor Seixas feliz e ansiosa pelo nascimento de Júlia. Já estamos em contagem decrescente, agora é quando ela quiser o anúncio de que o nascimento da primeira filha pode acontecer a qualquer altura foi feito pela própria Leonor Seixas. Que se mostrou uma grávida muito feliz e desejosa por conhecer Júlia. Estou ótima. Apetece-me imenso a parte e conhecê-la. Agora, sim, já penso nisso. De repente. No final da gravidez, isso vem ao de cima aquela vontade de conhecer a bebê, confessou, na festa de TVI. A partilhar o mesmo sentimento da atriz estará o pai da bebê, Miguel Oliveira. Estamos os dois muito tranquilos e serenos. Estamos com muita vontade de a conhecer. Acima de tudo, desde o início, estamos a aproveitar todos os momentos sem ansiedades. Por isso, tenho sido muito feliz, porque temos estado a curtir tudo. Isso é muito bom, diz a atriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.